Agora vem cá comigo que a gente vai aprender mais. Aqui a gente não para de aprender não, a gente só para de aprender quando para de viver, né? Você sabe que a gente tem conversado muito sobre as nossas escolhas também em relação à alimentação. Porque a alimentação, ela tem que ser encarada como fonte de prazer, é claro, mas também como fonte de nutrição. E eu sei que muita gente já entendeu que o açúcar é assim, pra gente praticamente não usar, mas de vez em quando a gente pode, pra não ser muito neuro, pra não ser muito rígido, né? Mas como substituir o açúcar refinado por uma outra forma mais saudável? A gente pediu pro Lucas Miranda dar algumas opções, a gente vai conferir essa dica agora. Oi pessoal, aqui é o Lucas e eu vim trazer uma dica pra você que quer substituir os açúcares industrializados, açúcares mais refinados por opções mais saudáveis. Um dos mais comuns vocês já devem conhecer, que é o açúcar mascavo. Ele é uma versão um pouco mais natural do que o açúcar refinado. Ele mantém mais vitaminas, mais minerais da cana-de-açúcar e é uma excelente opção pra você estar adoçando os seus produtinhos, os seus sucos, os seus bolos durante o dia a dia. O demerara também é uma ótima fonte de açúcar natural que você pode estar utilizando na sua dieta e é muito melhor do que os açúcares refinados. Mas nós também temos opções um pouco mais saudáveis, que vão te ajudar principalmente se você precisa baixar seu índice glicêmico, se você tem problema com diabetes, ou se você está fazendo alguma dieta mais restritiva que não pode consumir muitas calorias, que são o xilitol e o eritritol. Ambos têm uma quantidade bem baixa de índice glicêmico, mas o xilitol tem um poder de adoçar um pouco maior. Inclusive, ele adoça muito parecido com o açúcar tradicional. O eritritol, ele vai adoçar um pouco menos, mais em compensação, o índice glicêmico dele é muito baixo, o valor de carboidrato deles também é muito baixo, então se você está numa dieta bem restritiva, precisa fazer uma dieta com menos calorias, super indico o eritritol pra você colocar na sua dieta. E ele adoça super bem também. Muito jóia, a gente vai aprendendo bastante e a gente faz boas escolhas.